Vá pessoal, assim não dá, assim não dá, cara, não tem condição, não dá, não tem, não dá pra deixar os caras jogarem desse jeito, cara, chega junto, chega junto, não deixa espaço, velho, pelo amor de Deus, nós não combinamos isso, cara, pelo amor de Deus, vá, não tem condição, não tem condição, para, para, para com esse negócio aí, que isso, velho? Vá pessoal, não tem condição esse negócio, gente, pelo amor de Deus, é muito passe bobo, vocês estão, olhem, prestem bem atenção, olhem o jogo, olhem, olhem como é que tá, gente, daqui a pouco vocês vão estar ali, pelo amor de Deus, chega firme, chega direitinho, quando passa a bola, passa correto, olha, a gente não pode perder com um time fraco desse, Gente, analisem bem o futebol, que eles estão apresentando, tem condição, gente, pelo amor de Deus, pode deixar, pode deixar, pode deixar, 30 minutos do segundo tempo, o jogo segue encardido, 0 a 0 do placar, e equipe do Miguel Futebol Clube parece tão estar num dia bom hoje, mas o que que o treinador tá esperando pra mexer nesse time, homem, tá louco, o time tá cansado, mas olha só, o que que vai esperar desse time, o nosso banco é horrível, tá louco? Cara, uma coisa que eu penso na minha vida, se o cara tá no banco, tem condições de jogar, eu me lembro uma vez na Indonésia, que o pai cartelava, jogava, tô no banco, coloca eu jogar, meu, não, não coloca, tá pensando o que? Não quer colocar eu jogar, então não me convoca, não, não, Paulinho, para, para com isso, tá louco. E passa o tempo 40 minutos da segunda etapa E o time do Miguel Não consegue fazer o gol E o desisteiro começa a bater Se eu jogasse nesse time Eu entraria fácil, pelo amor de Deus Parece que o craque Do time do Miguel está com cores No pé, está apontando para o treinador Para fazer sinal de troca Mas está louco O homem não quer jogar Está com medo Agora vai ser o melhor do time Como é que nós vamos ganhar E parece que o nosso craque vai sair mesmo Treinador fazendo sinal Para o banco e chamou O boleiro E o professor? Boa, estou sentindo que o boleiro Vai fazer gol, o homem é fera Vai sentir a pressão Pronto, vai ver só, cara Eu não estou acreditando muito nele Finalmente o boleiro vai entrar E já vai entrar num jogo Extremamente difícil Está de sacanagem Colocar o boleiro no jogo Olha o tamanho que o homem está Não, é sacanagem mesmo Parece que o problema é no pé mesmo E ele está atirando a chuteira Ai meu Deus, ele vai entrar O jogo está ganhando tons dramáticos O craque do time se machuca O boleiro vai fazer sua estreia logo de cara Num jogo dificílimo Será que ele vai conseguir resolver? Opa, não era problema no pé Era problema da chuteira O boleiro está emprestando a chuteira dele para o companheiro Não, não acredito, não acredito O que que esse homem tem? Ainda bem, ainda bem Mais aliviado assim Vini recebe a bola Gira pra cima do zagueiro Corta pra perna boa Limpou pra bater E bateu Colação Vem gol Vem gol Vem gol Boa, boa, boa Boa, boa Garimba 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 Caqueza Miguel Futebol Clube Vem de balança Regis Graças a Deus Vamos time Bem demais Até que enfim ajudou o time, hein, Gordinha Que gentileza, hein, emprestar a chuteira Pelo menos ela entrou em campo, né? Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Lé Guelé? Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixa do teu caô Jogar-se aonde, hein? Respeito que pôde chegar Aonde Tchau